Quando eu era menino, era tudo diferente Não era igual as crianças que existem atualmente Se eu falasse palavrão, a mãe quebrava os meus dentes Minha infância foi sofrida, eu vou contar como foi A mamãe me segurava para catar meus piões Ainda dizia assim, ó o tamanho desse boi Embaixo da minha chinela tinha um prego segurando Cada passada que eu dava, o prego ia vaiscando Era a vaisca subindo e os meninos mangando As roupas que eu usava, era um deus nos acuda Tinha remeto na blusa, também tinha na bermuda E o povo dizia assim, onde é que lá vem o Judas? Eu saia com os meninos pra brincar lá no portão Mãe dizia, ó o lanchinho, eu corria com emoção Quando eu chegava lá, era caldo de feijão Mãe sempre me dizia confusão Não dou a provo se você for pra escola Procura briga com o povo Além de apanhar lá, em casa apanha de novo Quando eu era criança, nós não tinha celular Tiktok era uma enxada pra na roça e trabalhar E o Free Fire era um cipó, se eu fosse me recusar Mas agradeço a mamãe e papai de coração Porque me criaram assim e me deram educação E hoje eu posso dizer que sou um bom cidadão